A partir desta terça-feira, 8 da noite, e ao longo da semana, você vai ver um encontro de dubladores veteranos, colegas de grande expressão, como Jorge Vasconcelos, com quem eu converso às 8 da noite. Depois tem Miriam Fischer, Carla Pompilho, Hélio Ribeiro, Zódia Pereira. Não perca, você vai ficar sabendo de coisas que você nem imaginava.